Por que estava, comecei a ser perseguida por lá, muitos desapareceram naquele tempo, já tem oitocentos, quatrocentos e oitenta, quatrocentos e trinta e quatro pessoas desapareceram. Alguém próximo da senhora desapareceu? Sim, claro, claro. Tem o filho de uma amiga minha, lá de Pernambuco, na família Santa Cruz, que inclusive a filha dela, dessa família, Rosalinda Santa Cruz, que inclusive foi secretária de bem-estar social do meu governo, ascento social também. Ela foi presa, torturada, era o esposo dela e o irmão dela desapareceu. É um estudante de direito, desapareceu, nunca mais apareceu. Então, desses aí, tem quatrocentos e trinta e quatro desaparecidos. E o fato de não se saber para onde foram os corpos dele, chama-se um crime continuado. Enquanto não se souber onde estão os restos mortais dessa pessoa, o crime continua. Exato. Portanto, nós não passamos a limpo o período de tentadura militar. Até hoje. Até hoje. Teve a lei da anistia, teve a lei da anistia, que anistiou os que estavam no exílio. Para voltarem, né? Para voltar. Quem que estava? Quem que volta nessa época? Muitos, muitos. Cabeira. É, isso é turma toda, né? Começa a voltar. Os que estavam caçados aqui no Brasil mesmo, Forrestão Fernandes, os professores da USP. Estava todo mundo fora do país, exilado. Ou fora do país, exilado, ou muitos vivendo na clandestinidade aqui no Brasil. Muitos vivendo na clandestinidade. Muitos vivendo na clandestinidade. É, Ivan Valente, que é um deputado federal do PSOL, do meu partido, ele viveu na clandestinidade muitos anos. Ele e a esposa dele. Como que era viver na clandestinidade? Você ficava fora do radar? É, com nome diferente, documento diferente. Ah, para não ser achado. Para não ser encontrado. E quando começa? A anistia vem quando? Foi em 1970. 70. 70 e? 79. 79. Tá. Foi a anistia, que aí começaram para voltar os que estavam no exílio, né? Em 79. Agora, que é uma lei que não é reconhecida pela ONU. A nossa lei da anistia? Não é? Não. Porque ela, quer dizer, não reconhece como sendo uma verdadeira, uma autêntica lei da anistia. Porque ela anistiou também quem foi vítima e quem foi... Algoço. Algoço. Exatamente. O torturador, o estuprador. Sério? É, com aquele que matou, claro. Até hoje, a nossa lei da anistia, que precisa ser reformulada, eu tenho um projeto de lei na Câmara para reformular, até hoje, é uma lei de auto-anistia. Aquele que torturou. Eles, para salvarem a pele, deram anistia para os outros. Só diz assim, a gente só vai aprovar a lei da anistia, só vai autorizar os militares ainda, né? Em 79. É verdade. Só se também forem beneficiados pela lei da anistia... Torturadores e todo mundo... Então, sem mais jogo, quem foi torturado e quem foi torturado, teve o mesmo benefício. Que absurdo isso. Da anistia, do perdão. Mas tem como mudar isso? Do perdão. Vocês estão tentando? É, reinterpretar um artigo da lei da anistia. É um projeto de lei da minha autoria, mas não consigo aprovar. Por que será? Porque será, é uma boa pergunta. É, porque não tem interesse, né? Pergunta no teu problema. Por que será? Por que será que a lei da anistia é desse jeito? A lei da anistia é brasileira.